Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse mini curso falando sobre os pilares do marketing digital. Não adianta eu te entregar tudo, o passo a passo do marketing digital, falando como você constrói o e-mail, como você faz a campanha, como você enche o seu bolso de dinheiro, se você não entender o pilar, a base. Eu vou te ensinar a construir uma base sólida. Então é por isso que eu estou passando pela fase da mentalidade. Você precisa ter uma mente de campeão, de vencedor, uma mente de milionário. A sua atitude mental determina o seu sucesso. Dentro da sua mente tem o positivo e o negativo. A parte negativa é uma das partes mais predominantes e a gente vai entender porquê. A sua atitude mental determina como a sua mente se comporta. A primeira mente que você tem é a mente, a primeira mente a ser formada é a mente subconsciente. Quando você tem ali de um a sete anos, você nasce com a mente subconsciente. Todas as informações que chegam até você, elas entram na sua mente subconsciente e acabam se instalando ali como uma verdade. Essa mente é aberta e está disposta a aprender. Tudo que é ensinado. Essa mente ela sube, é uma esponja. Tudo é informação. Seu filho quando ele é pequeno e você começa a falar o nome dele várias vezes, é uma informação que acaba entrando na mente subconsciente e quando você chama ele pelo nome, ele olha para você. Então isso daí é o poder do subconsciente. Ele não sabia que água era água, ele não sabia que a língua que a língua que ele tinha que falar era o português. Mas conforme você começou a repetir, 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 ele começou a entender e isso daí entrou na mente subconsciente dele. Perfeito? Tá? Então, seu pai, a sua mãe, seus professores, líderes religiosos são os principais responsáveis por todo o bloqueio e crença de incapacidade que você tem. Tá? Se hoje você acha que a internet é um bicho de sete cabeças, não é. Tem solução para tudo. Basta você trabalhar essa parte da sua mente subconsciente que tem crença de incapacidade. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é capaz de construir, de fazer, de aprender o que você quiser. Fique tranquilo que existe uma solução e a gente vai entender como a gente faz isso para reprogramar esse subconsciente, esses medos que você tem, e eu vou te ensinar nesse vídeo a vencer esses medos. A sua atitude mental determina como a sua mente se comporta. A segunda mente a ser formada é a mente consciente, ou seja, a segunda mente a se formar é a mente consciente. Essa mente escolhe em que acreditar, estudar ou aprender. Essa mente julga se as informações que chegaram são verdadeiras ou mentirosas. Ela começa a colocar um filtro com essa barreira, como você pode ver aí nessa imagem. E aí ela começa a julgar nesse filtro se tudo que está acontecendo é verdade ou mentira. As decisões que a mente consciente toma normalmente são administradas de forma inconsciente pela mente subconsciente. Porém você acha que está no controle, mas você não está. Essa é a realidade. A sua mente consciente, ela escolhe as coisas. Mas as decisões de escolha, ela está na mente subconsciente. E aí ela manda um recado, olha, isso daí você pode aceitar. Aí a mente consciente, como um bobo alegre, ela acredita que aprendeu, o que sabe, e aí ela pega como verdade e ela não consegue passar dessa barreira. Porque a mente consciente deixou ela aprender aquilo. Mas no fundo, no fundo, aquela crença de incapacidade, ela ainda está dentro dela. Então a gente precisa reprogramar. Para mudar isso, você precisa repetir, verbalizar a verdade que você quer acreditar. Então se hoje você não sabe gravar vídeo para o YouTube, você tem que começar a falar. Eu gravo vídeo para o YouTube toda semana. Eu gravo vídeo para o YouTube todo dia. Você tem que repetir essas informações da mesma forma que o seu pai e a sua mãe te ensinou a falar e a pedir água. Ela te ensinou a falar. Fala o que você quer. Eu quero água. De tanto você falar, você aprendeu que quando tinha aquela vontade de beber água, aquela boca seca, você tinha que falar. Eu quero água. Da mesma forma, é assim que vai acontecer dentro da internet. Você precisa colocar de forma consciente, dentro da mente subconsciente, o que você quer, verbalizando para os seus ouvidos ouvirem e transmitir para sua mente consciente aquilo que você está dizendo. Para mudar isso, você precisa verbalizar a verdade que você quer acreditar. Um bom exercício é fazer meditação de 15 minutos sobre o assunto que você quer, que deseja verdadeiramente no seu dia a dia. Um assunto que você quer aprender verdadeiramente, você tem que fazer ali uma meditação. O resultado que você quer, você tem que meditar, pensar no resultado, aonde você quer chegar com tudo isso. Então nós já vimos aqui que a mente subconsciente, ela recebe informações de 0 a 7 anos de idade. Nós vimos também que a mente subconsciente, ela começa a colocar um filtro, que é essa linha, que é essa barreira, aonde algumas coisas não passam para o subconsciente. Beleza? A sua atitude mental determina como a sua mente se comporta. Exercício para você clarificar tudo isso. Os seus medos têm intimidade com o seu propósito. Número 1. Identifique três medos que você tem relacionado a se expor na internet. Tudo aquilo que você tem medo de fazer na internet hoje, identifique em um pedaço de papel e anote. Número 2. Exercício número 2. Verbalize para você mesmo três vezes afirmações contrárias ao seu medo. Como eu disse, se você tem medo de gravar vídeo para o YouTube, você fala Eu não tenho medo de gravar vídeo para o YouTube, eu gravo vídeo para o YouTube, eu faço sucesso com os meus vídeos no YouTube. Então, verbalize para você, porque tudo que você fala se torna realidade, porque a língua tem poder, como diz a Bíblia. Número 3. Observe as suas reações no dia a dia e responda. As suas ações têm sido mais positiva ou negativa? Como eu disse na frase de início, que eu fiz questão de manter, a sua atitude mental determina como a sua mente se comporta. Então, a mente subconsciente e a mente consciente, elas vão se comportar de conformidade à sua atitude. Então, tenha atitudes positivas relacionadas ao que você quer aprender. Mantenha a sua atitude mental sempre positiva. O jogo só está começando. Então, espero que você tenha entendido. Espero que você coloque a sua mente no modo positivo, firme para o sucesso, porque nós vamos avançar. E agora, no próximo vídeo, eu vou falar com você sobre metas e objetivo. Vamos começar a traçar aí o nosso alvo dentro do marketing digital de personalidade, onde você vai, com certeza, decolar. Tamo junto. Nos vemos na próxima aula. Se tiver alguma dúvida, comenta lá no grupo. Eu quero ter o prazer de te responder. Valeu? Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.